É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou É, valeu acreditar É, suportar e esperar Nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Nos completaremos Nos completaremos Tudo aprenderemos 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 Meu amor, o nosso tempo chegou 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 Hoje é o dia do nosso casamento Olhamos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo Esse sonho lindo que nós dois vivemos Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou 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 Aqui eu estou esperando I'll have to leave soon Why am I holding on We knew this day would come We knew it all along How did it come so fast This is our last night But it's late And I'm trying not to sleep Cause I know when I wake I will have to sleep I will have to sleep away And when the daylight comes I'll have to go But tonight I'm gonna hold you so close Cause in the daylight We'll be on our own But tonight I need to hold you so close Here I am staring At your perfection In my arms So beautiful The sky is getting bright The stars are burning out But somebody Slow it down This is way Too hard Cause I know When the sun comes up I will leave This is my Last glance That will soon be memory And when the daylight comes I'll have to go But tonight I'm gonna hold you so close Cause in the daylight I am I am I am I am I am Obrigado.